Uma mulher chocada ao chão A multidão com pedras nas mãos O seu pecado era tão grande A morte por perto já era o bastante Mas um homem na multidão Perdoa os pecados Pedras no chão Pedras no chão E ela em pé Jesus de Nazaré Que lhe deu o perdão Aquele que não tiver pecado Atire a primeira pedra Se a tua vida É tua festa Há uma esperança Deste perdão Pois minha força Doce ou filha Eu te perdão Eu te perdão Não peques mais Mas um homem na multidão Perdoa os pecados Pedras no chão Pois o mal vai Doce ou virá Eu te perdão Não peques mais Não peques mais Levá-se Não peques mais Obrigado.